Bem, vamos lá então comentar mais uma questão de simulado aqui para o nosso canal do YouTube e também para a nossa fanpage. Vamos lá então, ó. O Sérgio comprou 500 ações da companhia Bluestar em 15 de fevereiro de 2017 a 30 reais e vendeu 250 ações da companhia Bluestar no mesmo dia a 32 reais por ação, oferindo um lucro de 500 reais. Não houve despesas na operação. A incidência de tributação sobre essa operação será A, 1% sobre 500 reais na fonte e 20% sobre 500 reais descontado o IR na fonte. B, zero, pois o valor não ultrapassou 20 mil. Ó, vamos começar a matar aqui algumas baboseiras dessa questão. Ele vendeu no mesmo dia, certo? Ó, como diz aqui ó, ele vendeu no mesmo dia. Se ele vendeu no mesmo dia, é a operação day trade. Se é a operação day trade, não conta com aquele benefício fiscal de vender até 20 mil reais e está isento. Então vai pagar imposto de renda. Então a B está errada. A, C, 1% sobre o valor da venda na fonte e 20% sobre o lucro líquido descontado o IR da fonte. E D, 0,005 sobre o valor da venda na fonte e 15% sobre o lucro líquido descontado o IR. Veja bem, em operação tipo day trade, o dedo duro ele é de 1%. O que vai diferenciar aqui entre a alternativa A e a alternativa C é que na A, que é a alternativa correta, diz que é 1% sobre os 500, isto é, sobre o quanto ele lucrou, tá? E 20% sobre os 500, que é o IR devido, descontando o que já fora pago na fonte, tá? Essa é a alternativa A. Na C, diz que é 1% sobre o valor da venda na fonte. Veja bem, quando é a operação de day trade, o dedo duro é sobre o lucro, tudo bem? Quando é uma operação que a gente fala aí tipo normal, também conhecida no mercado como hold ou como swing trade, o dedo duro de 0,005 é sobre o valor total da venda, tá? Então tem essa diferença e é 15% descontando o que já fora descontado na fonte, tá? Mas aqui a gente tá falando de uma operação tipo day trade. Então é 1% sobre os 500, isto é, sobre o lucro, e 20% sobre o total, sobre os 500, descontando o que já fora retido na fonte. Portanto, a alternativa A, tá bom?